Ana Lizete, sou diretora aposentada da Prefeitura de São Paulo. Estou nesse momento aqui no quântico do professor Wallace e me sinto na obrigação de agradecer, porque me senti muito bem aqui. Já passei por alguns momentos bem aflitivos, estou estudando bastante, mas encontrando o professor foi maravilhoso toda essa transformação que eu estou sentindo e tenho certeza que ainda vou passar por mais algumas. Eu agradeço muito, sou muito grata mesmo de coração. Uma boa noite, professor. Até a próxima.